Alô, alô a todos, pessoal, desde já uma muito boa noite, uma boa noite a todos os seguidores que começam a entrar neste maravilhoso e magnífico direto deste lado. Boa noite a toda a gente, boa noite e sejam todos bem-vindos a mais um Aromáticas Vivas, sabores de cá, sabores de lá, saborzinhos bem gostosos e bem upa-upa lá para cima. Boa noite a todos os nossos seguidores, boa noite com um grande estrodo e boa noite alegria. Boa noite ao Artur, ao Ana Carvalho, à Vidiazinha, à Dona Constantina, à Viopoldina, à Janote, 32406, à Dona Odete, à Maria Aurora, ao nosso Artur, já está aqui a se dar uma boa noite. Artur, boa noite aí desse lado, à Vidiazinha e a todos os outros tantos seguidores, a minha Patrícia Santos, que me está aí a ver, a minha Patríciazinha, cega, Patrícia, nós aqui também somos muito inclusivos e vamos assim ser bem detalhados para chegar a todos e a nossa Alexandra Moraes e todos os outros tantos começam a entrar aí com tanto amor, com tanto carinho e com tanta alegria. Quem já tenha saudades de um grande direto meu aqui nesta página, vocês têm-vos a dizer uma coisa, é este e é um dever também muitos mais, porque isto não acaba aqui. Ai, não, pois não. E vai ser um direto bem delicioso e cheio de aroma. Aroma com muita ervinha aromática gostosa, mas hoje vai ser assim uma coisa mais pó azedo. Ai, agora é o que vocês estão a dizer. Então, mas vai ser erva aromática ou vai ser erva azeda? E eu agora é que vos estou a baralhar. É verdade. Hoje vamos fazer uma receita bem diferente. Sabem que receita é que vamos fazer? Vamos fazer uma receita magnífica e deliciosa. Um belo atum braseado com uma saladinha de erva azeda que vai ficar mesmo o pão para lá para cima. Coisinha boa, coisinha gostosa desta vida. É verdade, minha chanak. Toda a gente desse lado. Quem é que já deu uma dentada numa erva azeda? Bem, eu tenho que vos mostrar isto. Eu sou apaixonado por erva azeda. Então, tenho já aqui em cima da minha bancada várias plantazinhas. Neste caso, várias aromáticas vivas. E decidi trazer aqui assim para vos mostrar. Isto chegou-me a que é assim a casinha bem fresquinha. O sorrel dos mosques, também meio maravilhoso. Podemos usar umas folhinhas. Aqui assim que eu tanto adoro o nosso manjericão roxo. Também podemos usar umas folhinhas para dar-se um toque bem diferente. E aqui temos a nossa erva azeda. Agora é que vai ser elas. Quem é que daí já provou erva azeda? Está aqui assim a dizer até que fica excelente com saladas. Ai, muito bom! E a Patrícia diz que já lá vêm as saladas. Mas Patrícia, esta salada vai ser daquelas que você gosta, Patríciazinha. Vai ser, sim senhora. Então, temos aqui erva azeda bem gostosa e bem deliciosa. E eu aqui quero puxar um bocadinho pelos vossos horizontes. Como utilizar esta erva azeda? Como fazer a magia acontecer com a nossa erva azeda? E como é que podemos dar toques bem diferentes? Então, a erva azeda que por acaso aqui tem até é em vasinho. Mas também pode ser aqui assim erva azeda aqui assim em microgrim. São as micro folhinhas de erva azeda que também são vendidas assim nestas caixinhas. E que no fundo comer isto não custa nada. É verdade? E aqui cá de bola, como é que se faz para comer uma bela erva azeda? Ai, por ser para comer, estamos cá nós. A erva azeda pega-se nesta folhinha e come-se mesmo assim. É! Bem, e ao comer assim sabe a limão? É azedo? É pá! É azeda, mas não é azeda demais. É um azedo equilibrado. Não sei quem já teve a oportunidade de provar esta erva azeda. Mas uma coisa eu vos garanto, quem ainda não provou, fique curioso, vá à loja online das nossas aromáticas vivas e encomende que pode chegar à sua casa uma bela erva azeda. Por isso já sabem, se precisarem de alguma coisa, comprem. Está a loja online, é mesmo para irem lá comprar e fazer a magia acontecer e provar esta deliciosa erva azeda. Ah, pois é. É sim senhora. E estou aqui a se perguntar se são as celdas. Mas, ai malta, para vocês, a Dona Constantina, para si tudo é acelga na vida? Não, não são acelgas. É uma variedade de planta e que se come. E a Ana Carvalho diz que come só porque é no almoço a erva azeda. Oh, bem, é assim. Para aquelas pessoas que andam sempre azedas, não confundir o é a erva azeda e o ser azedo com o andar aziado, ok? Acho que a Ana Carvalho está a confundir aquelas pessoas que andam sempre passeadas com a erva azeda. Não. Se calhar, se elas comerem a erva azeda, passam a ser mais felizes e tudo. É verdade. Então, deixem-me explicar. As ervas aromáticas, do seu modo geral, são muito úteis porque nos ajudam a reduzir a quantidade de sal e a procurar um maior equilíbrio na nossa alimentação. Por isso, menos sal, mais sabor e mais saúde. É sempre também um lema das nossas aromáticas vivas que também são muito ecológicas e sustentáveis. Eu até tenho a dizer uma coisa que este fim de semana até estive no evento do zero desperdício e levei para lá também as nossas ervas aromáticas bem maravilhosas. Aliás, há duas ervas aromáticas que eu acho que acabam por se cruzar bastante bem. E agora é que vocês, agora é que os vou confundir. Tanto a erva azeda como o sorrel dos moscos acabam-se por se cruzar muito bem. Porque o sorrel dos moscos também, quando uma pessoa trinca assim, também é ligeiramente azedo. Bem, eu acho que são assim duas belas combinações e duas intensidades de ácido bem diferentes e bem, bem, bem gostosas. Então, vamos aqui começar a trabalhar. Para trabalharmos com a nossa erva azeda, vocês já sabem qual é que é o truque. Eu até já fiz deles aqui para a página das aromáticas vivas, a explicar como é que se utiliza a erva azeda. Primeiro lugar, pegar aqui assim no nosso vasinho das aromáticas. Retirar o saquinho de plástico sempre assim e já sabem que o saquinho de plástico pode ser colocado numa compostagem ou num sítio qualquer. Depois, nota, nota. Vou buscar até uma coisinha. Vá. Vou buscar aqui uma coisa que é, quem não tiver os vasos, as ervas aromáticas que são especiais que se colocam na base, que tem de muito caro, mas até vou assinar isto. Que é, às vezes as pessoas não têm, também podem mandar-lhe na voz online, mas o que é que podem fazer assim? Uma tacinha e nesta tacinha não vão regar a planta por cima. Quer dizer, é assim, se estiverem aqui agora o diretor-geral, dizem assim, ah, se regarem, compram mais. Não, é verdade, mas o que é que acontece? Vão regar sempre na base do prato. Para quê? Para que a base não ensuparem a base. Não, é ficar sempre um bocadinho de água na base do prato. Vou exemplificar. Assim. Bem, vimos aqui assim buscar um copinho de água, água da rede pública. Hum, dou um bolinho na minha água e vou colocar aqui assim na base um bocadinho de água para a nossa planta ir bebendo a água. Pois é, é assim mesmo. Bem, depois, truque e dica, nunca vamos estragar logo a planta toda. Temos que olhar se existe aqui assim alguma folha danificada, ok? Já vi, não há, se houvesse retirava. Depois, com uma tesourazinha ou com uma faca, retiramos as folhas que queremos utilizar. Assim, sempre a cima, tac, 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 para que a nossa plantazinha continue a crescer, ok? Já expliquei tudo isto. Já aprenderam a como conservar também a vossa erva em aromática em casa e a como utilizar, ok? Eu gosto de explicar tudo para não haver mal entendidos. Eu sou embaixador naqueles como deve ser. É, eu domino esta erva, domino isto tudo. E também, digo sempre, onde podem comprar. Para quem não conhecia a erva azeda, é uma erva que tem um sabor bastante ácido, utilizada em saladas, mas eu vou até ir mais longe. Também pode ser utilizada no molho para pôr na salada. Eu aqui até os vou utilizar das duas maneiras e vocês vão ver e vão adorar, ok? Fica assim combinado. Agora, já temos aqui assim a nossa erva azeda, das nossas aromáticas vivas, que está disponível para poderem comprar na voz online. Por isso, quem não conhecia e tiver curiosidade, ou em formato de planta, ou em formato, neste caso, de micro-reventos e de micro-greens, é comprar. Agora, vamos ver que ingredientes é que precisamos para fazer esta receita de hoje. Eu pensei em dar toques de inovação. Cozinhar é isto. É arte, é aroma, é sabor, é a interligação entre todos os ingredientes, de uma forma equilibrada, harmoniosa e magnífica. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar a erva azeda e vamos conciliar o toque da erva azeda como uma fruta da época e bastante sazonal, a bela cereja. Quem é que conhece a cereja do fundão? Cerejinha portuguesa, cerejinha gostosa e deliciosa. Então, vamos buscar o doce de cereja com a acidez desta erva azeda magnífica. E vamos fazer uma bela salada. A minha inspiração foi fazer uma salada tipo aquela salada de montanha, algarvia. Aquela salada que é com tomate em colos, a cebola, o pepino. Então, vamos colocar mais cereja e a erva azeda e depois vamos fazer um atum braseado. Um atum braseado que é um atunzinho fresco passado por umas sementes de sésamo ou de gergelim que ficam assim magníficas e maravilhosas. Vai ser então assim uma receita mesmo daquelas de perder a cabeça. Vocês já sabem, se é de perder a cabeça, é mesmo para ficar uma bela, bela, bela delícia. E estou a se perguntar se chama, como é que se chama essa erva no Brasil? Malta do Brasil! Eu não sei não, mas estive aqui a ver a minha regi. Sabe o que é que é a minha regi? É o Cabu. O Cabu está nos meus direitos no meu Instagram, também chefe underscore Fabio Narino. Mas também está sempre comigo aqui. Pois eu vou para a página fora, o Cabu está aqui a fazer regi. Então, o Cabu diz que erva azeda no Brasil pode ser azedinha. Azedinha, sim senhora. Uma bela azedinha, que fica aqui assim uma bela delícia, a versão brasileira, o de Humberto Lima Produções. Então, temos aqui assim a nossa erva azeda e bora lá, mas é cozinhar que eu ainda não fiz nada e depois o tempo passa e vocês dizem que isto é só bel, 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 explicar ervas e não sei o que e depois não se cozinha. Então vamos começar a apresentar os ingredientes a cozinhar. Para a salada vamos precisar de erva azeda, tomate normal, uns tomatinhos cheia a ris, cebola roxa, pepino, cereja. Depois vamos precisar para temperar um bocadinho de pimenta, azeite e vai ficar uma bela delícia. Para o atum, vamos precisar de atum normal, sementes de gergelim e podemos colocar um bocadinho de pimenta e azeite para brasear o atum na frigideira. Para fazer um molho gostoso, para colocar assim por cima do atum, vamos precisar de limão, erva azeda, alho e azeite. E vamos fazer assim um género de um vinagrete de erva azeda, só com limão e erva azeda que vai ficar assim com um toque mais cítrico, bem, bem, bem gostoso, bem, bem, bem delicioso. Bem, é a verdade. E estão aqui a se dizer que parece um jornalista que fala para os meus cotovelos. Eu? Eu? Bem, olha, eu cá vou é cozinhar e deixar-me de coisas. Vá, então, temos o nosso bel bumbinho de atum, atum fresco, que é uma bela delícia. E o que é que eu vou fazer aqui em primeiro lugar? Vou ligar a nossa frigideira e podemos utilizar vários tipos de frigideira. Eu vou utilizar aqui uma frigideira com uma boa densidade e não, que se faz a ficar bem a temperatura. E o que é que acontece? Vou aquecer a nossa frigideira. E assim, olha, vamos começar aqui a temperar o nosso atum. Atumzinho, pimenta, que dá para a nossa atumzão. E há um truque. A erva azeda pode ser utilizada em saladas, sim, mas também pode ser utilizada aqui. E podemos pegar, numas boas, ervinhas azedas e vamos colocar a erva azeda a marinar no nosso atum. Assim, como deve ser. Umas pontinhas de erva azeda. E vejam só aqui o truque. Vamos picar a erva azeda quase como se fosse uma salsa. E o que é que vamos fazer? Vamos marinar o nosso atum com pimenta e assim a nossa erva azeda toda, gostosona, deliciosa, assim aqui por cima. Bora lá. Envolvemos aqui assim o nosso atumzão todo com esta erva azeda que fica uma bela delícia. E agora? Pegamos na erva azeda, aqui assim com o atum, passamos o atum nestas sementes e agora é que vão ser elas. Já vos vou explicar o que é que vai aqui acontecer. Ou seja, estamos a napar o atum. Napar é um termo técnicozinho que é cobrido na totalidade. Neste caso é quase como se estivéssemos a apanar o atum em sementes. Estas sementes vão já aqui assim dar um ótimo sabor e um ótimo gosto. Ou seja, colocamos os nossos snackos de atum fresco sobre estas sementes e agora vamos marcar o atum na frigideira. Da seguinte maneira, um pedacinho de azeite e claro, sempre que eu falo do azeite, nunca esquecer de uma coisa. O azeite é uma gordura saudável. É uma gordura da nossa dieta mediterrânea, mas não deixa de ser uma gordura. Ou seja, deve ser sempre consumida com moderação e devemos olhar para a roda de alimentação e nomeadamente para a roda de alimentação da dieta mediterrânea e utilizar o azeite como a nossa gordura e de preferência, mas também numa pequena quantidade. Ou seja, somente um pedacinho de azeite. Agora, colocamos o azeite na frigideira e marcamos assim o atum. Vejam só, ele faz tsss. O que é que significa o tsss? Significa que está a fazer de misto. Vamos assim, tendo mais um marcozinho de atum e vamos sempre marcando o nosso atum para um lado e para o outro, para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. Marcamos o atum até ele estar assim bem, bem, bem no ponto delícia, no ponto maravilha, no ponto gostoso, no ponto perfeição máxima da vida. Ou seja, o atumzinho todo a ser bem marcadinho, a ficar sempre uma bela delícia, a ficar sempre assim bem gostoso e bem delicioso. Quando o atum está a cair na frigideira, estas sementes vão estalando, quase como se fosse uma bela pipoca. E a erva azeda vai dando aqui assim um toque maravilhoso. Vou-lhe dar o prato. Ai, pratozinho, prato da vida, prato do coração. Bem, malta, eu acho que já não sei cantar. É verdade, mas uma coisa vos digo. Este atumzinho vai ficar aqui assim uma bela maravilha para o jantar. Ah, vai ficar, sim senhora. Fica, sim senhora. Vamos agora pegar numa espátula e o que é que acontece? Quando o atum começa a ficar feito é quando ele descova da frigideira. Escusam de andar lá, acho que era um chá no mexilhão. Pensem-se, são que desfazem o atum. Turquidica, abandonar o atum, ele abana e solta-se na frigideira. Querem ver? Vejam. Ele vai para um lado, ele vai para o outro. Ou seja, significa que ele está bem brasilhado. Viramos o atum para o outro lado e continuamos a marcar o atum. Por um lado muito importante, o atum deve comer-se mal passado. Porquê? Porque o atum é um peixe gordo e fica sempre bom a textura do atum mais encroada. No entanto, eu digo sempre, isto vai depender de cada um. Porquê? Entre gostos, nós não nos metemos. Quem quiser mais bem passado, deixa o atum mais tempo na frigideira. Quem quiser o atum mais mal passado, faça-o assim, que é chá, chá, chá e retira o atum. Eu cá gosto do atum no ponto médio. Nem muito bem, nem muito mal. E aí vocês aí desse lado. Quero saber, vocês gostam do atum mais bem ou mais mal passado? Bora lá todos responder. Anda Carvalho, está a dizer que gosta do atum é de lata. Ah, pois é sim senhora. Bem, e aqui vamos lá ver quem é que gosta do atum mal passado. Quem é que gosta do atum bem passado. Bora lá todos os nossos seguidores a responder. Bem, é o mal passado. Guilhermina, Lídia. A Lídiazinha Gomes diz que é em ponto médio. A nossa Clementina. Ai, Dona Clementina. Diz que gosta do atum mal passado. A Ana Guilhermina diz que gosta mal. A Conceição gosta mal. A Ana Carvalho diz que gosta bem. Bem, a nossa Conceição mal. A Patrícia diz que eu gosto do atum mais mal passado. É como eu. Ah, pois bem passado fica demasiado seco. Depois fica horrível. É verdade. Concordo sim senhora. Bem, e o Arthur diz que gosta de um belo sashimi. Oh Arthur, olha, digo-te uma coisa. Este atum mesmo mal passado acaba de ficar quase um sashimi. É isto que eu me inspirei. Então deixem-me a mostrar-vos. O que é que acontece aqui? O atum começa a ficar aqui assim marcadinho. Ou seja, até vamos marcar os cantinhos também. Marcamos o atum para a esquerda, para a direita. Para cima e para baixo. E há sempre uma maneira para ver se o atum está bem ou mal passado. Deixem-me aqui ensinar-vos o que é o que é. Quando olham para o atum de lado, aqui assim conseguimos ver o ponto de costura. A temperatura vai passando até cá dentro. E vocês olhando para o lado do atum, conseguem ter a perceção do quão bem ou quão mal passado é o tato. Outro truque indica para ver se o atum está bem ou mal passado tem a ver com o tato. Ou seja, podemos tocar no atum quando está cru e é como juntando os dedos assim. Quando juntamos, ou seja, o pulgar com o indicador, tocamos assim na parte do nosso músculo. Entre o pulgar e o indicador. E está bastante rijo. E ao tocarmos no atum e sentirmos rijo, significa que está muito passado. Se formos buscar outros dedos, ou seja, o mendinho com o pulgar e ao tocarmos sentimos que ele está mal. Ou seja, tocamos no atum e ele está mal. Significa que está mal passado. Ou seja, também podemos ter indicadores do tato para perceber como é que o nosso atum está a ficar. Neste caso, já tem aqui assim o nosso atum maravilhoso. Já bem feitinho. Já uma bela delícia. Já aqui assim uma bela loucura da vida. Está o atumzinho aqui assim de lado e há um truque muito importante. Nunca devemos cortar o atum enquanto está quente. Aliás, nem o atum, nem a carne, nem nada. E a minha Patrícia diz que utiliza esse atuque e que faz assim e que vê a consistência da carne e do atum. Oh, minha Patrícia, a minha Patrícia sabe disto porque ela vê muitos programas também de Cozinha Internacional, dos Masterchefs, essas coisas todas. Isto é um truque que se ensina sempre. E eu também sou, eu sou professor também, dou aulas. Isto é um truque mesmo para, às vezes, quem não tem sensibilidade e, por exemplo, olha, quem não consegue ver, como é o caso da nossa Patrícia, que é cega, e também para outras pessoas, às vezes, que possam ter baixa visão, este indicador do toque acaba por ser um bom substituto do indicador visual. Ou seja, é por isso que eu estou a ser bastante inclusivo nesta comunicação. E, Patrícia, no final pode enviar aqui uma mensagem para a página, dizer que estou bastante direto, porque uma pessoa explica e consegue chegar mesmo a todas as pessoas. Vá, Patrícia, vá, comunicar e escrever. Vá, Patrícia, é meter todas as outras pessoas também e seguir aqui esse é o nosso direto. Vá, quanto consigo, Patrícia, vá. Agora, temos os nossos snacks de atum. Estes snacks de atum são bifes de atum, literalmente, sem espinhas, sem pele, sem nada, que levaram as sementes de sésame preto à volta. E está assim ainda meio encroado por dentro. Vou deixar o nosso atum a refeixar um bocadinho para estabilizar os seus sucos no interior e daqui a bocado cortar. É verdade, é um bom truque. O que é que acontecia? Se eu cortasse o atum de imediato, ele desfazia-se e perdia muito suco. Então, vou cortar o atum mais para o final. Agora, enquanto estou aqui assim a pensar onde vai empratar isto, malta, até está bem que dizes aqui, prato do herde ou prato do... Se calhar o herde é mais aromático que as vivas. As nossas aromáticas vivas. Vejam só, eu visto a camisa obra e são bem verdinhas. Então, vamos continuar assim a pensar. Vamos, em primeiro lugar, pegar no pepino. Pepino da vida, pepino do coração. Um grande abraço ao Sr. Pepino que nos veio desse lado. Sr. Pepino, um grande abraço para si. E, vocês já sabem, eu acabo de ser sempre um embaixador e um ativista do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. E digo isto até as bocas. Então, temos que aprender também a não desperdiçar nada dos alimentos. Há quem descasque o pepino e retire a casca, porque a casca é um bocadinho de estrigente. Mas também tem bastante fibra. Então, o que é que nós vamos fazer? Se fibra é saúde, é vitamina, é tudo mais, vamos usar o engardente por inteiro. Pegamos, então, aqui assim, no nosso pepino e vamos cortar o pepino, que foi colocado aqui assim, primeiro em pequenas tiras, depois pegamos em tiras, depois cortamos nas tiras e cortamos novamente as fatias em tiras. Deixa-me explicar. Estiquei mal. Pegamos no pepino, cortamos o pepino ao meio, depois fatias, depois tiras e depois cortamos o pepino em quadradinhos de aproximadamente um centímetro. Ou seja, vamos cortando assim o nosso pepino em quadradinhos de um centímetro. Porquê quadradinhos de um centímetro? Para sentirmos a textura do nosso pepino. Adoro sentir aqui assim a textura do pepino. Com as sementes, com a casca, como tudo. Não desperdiça nada e aproveitamos o nosso ingrediente por inteiro. Eu estou sempre a dizer isto e espero que façam alguma coisa aí desse lado. Ou seja, não desperdiçar nada e já sabem que no poupar é que está o ganho. E também há um lema em termos de aromáticas vidas. Sabem como é que é? É a sustentabilidade, é a preocupação com o planeta, com o ambiente. É por isso que as nossas ervas aromáticas são ervas aromáticas biológicas. É, podem não ter voto, mas eu digo-vos uma coisa. Há lá nas aromáticas vidas o rapaz dos laboratórios, que é um rapaz malteiro. Vocês sabem. Quando eu lá fui à venda do castelo, mostrei-vos aqui o quê? Umas caixinhas que têm uns bichinhos lá dentro. E como é que isto se faz? Eles têm os laboratórios dos bichos, do bicho de papão, mas não é o bicho de papão de coisa. É o bicho de papão de outras coisas, de outras pragas. E o bicho anda lá à solta no meio da erva e aquilo não há pesticidas lá, nada disso. Então, isto sim também é sustentabilidade. É a maneira como nós plantamos as nossas ervinhas. É verdade. E nós fazemos isto e quando eu falo nós, eu digo nós, porque eu bicho na camisola e eu sou da equipa. É verdade. Quando eu digo quando nós plantamos isto, é porque plantamos com qualidade para que chegue a esse lado. Com o máximo de frescura, com o máximo de qualidade e com o máximo de rigor. Por isso, é que é mesmo assim. Bem, e o Arthur diz que são os homens dos bichos. Oh malta, oh Regi, mete aí a música do Irã Costa, do é o bicho é o bicho. Malta, quem é que quer ouvir? É o bicho é o bicho, vou-te devorar, crocodilo eu sou. Malta, crocodilos não há lá. Apesar de que eu ficar em Viana, do castelo ali, junto à partona do mar, não há lá bicho. Não há lá o crocodilo, o crocodilo não há lá. Mas há lá outros bichos, que são, neste caso, insetos, que são utilizados, acima de tudo, para ter uma produção mais biológica e mais sustentável, mais segura. Agora, temos aqui assim o nosso pepino em cubos e vamos fazer aqui assim uma coisa. Bem, e Ana Carvalho diz, olha a receita, pai, sete da manhã, para hoje, oh Ana. Bem, agora vamos pegar na nossa cebolinha e vamos fazer a mesma coisa. Descascamos a cebola. Vocês já sabem que a casca de cebola pode ser usada num caldo aromático. Não temos que desperdiçar nada. Às vezes, fazer um bom caldo aromático é uma boa maneira também de reaproveitar as coisas. E agora vamos colocar cá para dentro da nossa cebola também, cortada em cubos grosseiros. Ou seja, não é picada, é mesmo cortada em cubos. Pegamos assim na cebola em meia lua, damos aqui assim um golpe grosseiro na nossa cebola e vamos cortar a nossa cebola em cubos bem gostosos e bem deliciosos. Então, pegamos aqui assim nesta cebolinha e cortamos a cebolinha aqui assim em pequenos quadradinhos bem deliciosos. Estão a ver? Pepino e cebola. De seguida, vamos pegar nos nossos tomates cherries e botamos nos tomates cherries também cá para dentro, assim uma bela saladinha. Por que é que eu estou a fazer isto hoje em modo mais fit? Já temos o atum, também é uma receita de verão e eu quero aqui assim utilizar também a erva azeda de uma outra maneira. O que é que eu quero fazer? Quero-vos incentivar às vezes a fazerem saladas, não é com ervas aromáticas a temperar, não. É comendo com estas ervas a dar gostejo à salada. É isso mesmo. Então, quero-vos aqui assim passar alguns truques bem alternativos e bem diferentes. Temos aqui assim o nosso tomatinho assim aqui para dentro. Quem quiser pode ir buscar aqui assim um tomate também chamado um tomate grado, que é um tomatinho grandinho, aqui assim também cortado em pequenos quadradinhos. Ai, que bela delícia, que bela delícia do tomate. Nota, aqui é um truque que é, para cortarmos melhor o tomate, a pele do tomate deve sempre ficar voltada para baixo. Então, ai, que saladinha aqui assim deliciosa, bem gostosa. E agora está na altura de ir buscar a nossa cereja. E agora é uma outra. Também não é preciso muita, não é? Mas vamos aqui assim puxando e descaroçando a nossa cereja em pequenos pedaços. O que é que é muito interessante? Vai ser aqui assim a mistura da erva azeda com a cereja. Cereja também tradicional portuguesa. Cereja fruta da época. Nunca se esqueçam de uma coisa. Consumir também a fruta local. Isto é muito importante também. A economia circular e por isso vamos também incentivar as nossas empresas portuguesas. E nunca se esqueçam que as nossas aromáticas vivas. É uma empresa de Viana do Castelo e temos que consumir ervas aromáticas em vaso. Das que são vivas. E como é que sabemos que são vivas? São aquelas que, independentemente do supermercado em que vão, estão dentro de um vasinho destas. E todas são das nossas aromáticas vivas, com certeza. Mas às vezes, quem se sabe, ai, mas eu vivo aqui numa zona que não tem um supermercado ao pé e não tem esta variedade porque não chega lá. Não tem problema, Dona Liantina. Vai à loja online, você tem aqui no direto, a loja online, vai diretamente para a loja e encomenda diretamente. E tem toda a variedade. Ai, que variedade é que tem? Tudo. Erva azeda, o sorrel dos bosques, o manjericão, salsa, coentros e malta. E olhe, e em breve, também vos vou dizer uma coisa. É assim, isto não se pode revelar tudo. Mas, da última vez que eu fui a Viana do Castelo, estavam já lá a fazer umas coisas, umas hortelãs doidonas. Eu não posso dizer as variedades todas aqui. Bah, mas posso dizer que hortelãs muito malucas que, quem sabe, se uma pessoa um dia estes não surgem no mercado. Ah, não é só aquela hortelã da Ribeira. É muito mais do que isso. É verdade. Bem, peques de ervas de verão, ervinhas gostosas, ervinhas deliciosas, micro greens, micro arrebentos, coisas da boa. Há de tudo. Ah, erva da felicidade. É toda esta. E faz bem feliz. Ah, se nos faz feliz. Bem, então, temos já aqui assim as nossas cerejinhas, aqui cortadas sobre isto tudo. E agora, está na altura de meter ervas aqui para dentro. Malta, quando eu digo ervas, vocês pensam assim. Ai, o chefe vai buscar uma ervinha e vai colocar cá para dentro. E eu digo-vos, o tânis, vou buscar mesmo uma mão cheia, vejam só, de, aqui assim, uns micro arrebentos de erva azeda. Já coloquei aqui assim as folhinhas normais de erva azeda, aqui assim para dentro. Aqui vamos buscar mesmo uns micro arrebentos e vejam só, vamos envolver. Eipá, mesmo começou-se salada, vejam só. Ei, ai, não que não é uma salada. Ei, com caraças, bem. Isto aqui é assim, é que é mesmo uma coisa do outro mundo. Ei, vejam só. Deixem-me só aqui mostrar-vos como é que isto está. Não é uma nem duas. É mesmo um pretalhão daqueles bem upa-upa lá para cima. Estás a ver ou diz muxa? Mesmo nem muxa, não é? É verdade. A minha Silvia C.F. Batista já está a dizer que isto vai ficar bem gostoso. Ah, Silvia, está mesmo. Agora, podíamos só temperar isto com azeite. Podíamos só temperar isto assim com, de uma maneira básica, não é? Mas eu digo-vos uma coisa, sabe? Coisa que eu não sou é básico. E vamos aqui fazer uma coisa bem diferente. Vamos fazer um molho com erva azeda. Ai, vamos fazer sim senhora. Bem, o meu robô, não sei onde é que anda, mas anda a fugir de praia. Como é que podemos fazer o molho? Barinha mágica, robô. E vamos juntar os diferentes ingredientes. Põe o molho. Limão, que é azedo. Vamos juntar alho. E vamos juntar ainda erva azeda. Nunca se esqueça. Podemos pegar as nossas folhinhas e retirar aquelas que se vão estragar mais depressa. Ou seja, vamos aqui assim escolhendo uma ervinha ou outra. Aqui assim põe o nosso molhão todo. Para ficar bem delicioso. Quem quiser ir buscar uma maior, vai buscar uma maior. Ou seja, não há limites. E vamos buscar diferentes ervinhas azedas aqui para dentro. Ok? Não se esqueçam do truque, que é a erbazinha. Vamos retirando e vamos deixá-la crescer também. Para não usar tudo de uma vez. É verdade. Ok. Malta. É assim. Eu estou a usar a erva azeda para cozinhar. Mas vocês dizem assim, mas as aromáticas só têm ervas para pratos salgados. Não. Também tem. Olhem. Para quem gosta de beber. Variedades de hortubãs. E nunca se esqueçam. As ervas azedas também podem ser usadas. Eu não quero incentivar o fundo álcool de ninguém. Eu estou a dizer isto. Para não dizerem que eu não estou a ser que vem. Mas, por exemplo. Eu no outro dia até fiz num directo meu uma caipirinha. Uma caipirinha de... De quê? Era uma caipirinha de quê? De mangenicão. Mas por que não fazer uma caipirinha com erva azeda? Fica muito bem o contraste da lima com a erva azeda na caipirinha. Ou até mesmo. Para quem às vezes faz os gins aromatizados com a casca de limão. Por que não até aromatizar um gin? Não só com hortubã. Mas também com diferentes ervas aromáticas. As flores por si só são ótimas. Imaginem. Um gin com toque floral a mel. Podem ir buscar flor de mel para aromatizar o gin. Um gin mais ácido. Podem ir buscar erva azeda para aromatizar. Ou seja, não há limites. As ervas aromáticas não são só para pratos. Para pratos, cruz, confeccionados. Para saladas. Para bebidas. Para uma simples água aromatizada. Ou até mesmo para uma composição de uma bebida mais mavuca ou mais deitona que querem fazer. Por isso é sempre puxar pela criatividade e pela imaginação. E dizer que pode ser que um dia destes se surpreendam. Olha ainda. Oh Arthur, que estás aí deste lado. Temos que criar um kit de ervas aromáticas somente para bebidas assim doidonas. Como a assinatura minha. Criamos-se-segar e avançamos e coisa. Isso é que vai ser assim como deve ser. É verdade. Então, o Arthur diz que vá avançarmos hoje num artigo sobre o giz. Opa, o Arthur. Porra. Uma pessoa a pensar que ia dar uma grande ideia. Oh Arthur. Opa. Giz mexe a prazeres. Estou a brincar. Agora, vamos aqui assim também tirar outra ideia. Bem. Já utilizarmos herba azeda na maceração do atum. Uma maneira para temperar. Utilizámos a herba azeda diretamente em folhas. Neste caso, os micro-rebentos. Aqui assim na salada. Agora, vamos utilizar a herba azeda para fazer um molho delicioso. Pegamos nas folhinhas de herba azeda. Não é uma folha. Vejam. Uma mão cheia de folhas para ficar bem gostoso. De seguida, vamos pegar no nosso alho. E vamos esmagar aqui assim o alho para dentro do nosso molho. Vamos pegar em limão. E vamos colocar o limão cá para dentro também. Aqui assim, como deve ser. E aí, um grande limãozão todo. Aqui assim para dentro. Que é uma bela delícia. O limão vai ficar aqui assim um belo contraste com herba azeda. Bem. Fica aqui assim uma bela delícia. Uma bela coisa da vida. Uma bela coisa gostosa. Bota limão cá para dentro com muito amor e com muito carinho. É verdade. Bem. E agora? Vimos aqui assim pegar no azeite. E vamos botar um bocadinho de azeite cá para dentro. Aí. Que coisa boa. Malta. Nota. Muito importante. Não se esqueçam. Quem quiser, pode usar pimenta preta, pimenta branca, diferentes pimentas. E não é por usar uma coisa que podemos usar ou outra. Ou seja, acrescentamos cheio. O que é que eu recomendo sempre? Reduzir o sal na nossa alimentação e não usar. Ok? Bem. Vimos agora bombar e turbinar isto com amor e com carinho. O que é que vai ser turbinar? Vai ser pegar aqui assim a nossa herba azeda toda. E agora... Ai. Não bata. Não querem herba? Bota a herba. Muita herba azeda. Quanto mais melhor. Quanto mais mais gostoso. Quanto mais mais saboroso. E vamos fazer um molho. Este molho pode ser também conservado no frigorífico. Dentro de um frasquinho ou dentro de um biberon. Assim, num frasquinho ecológico de vidro ou num biberon. Para temperar saladas e para fazer coisas bem alternativas. É outra maneira também de usarmos as nossas ervas aromáticas. E nunca se esqueçam. É verão. É calor. Uma pessoa quer fazer um molho alternativo. Não queremos aquelas maionessas calóricas. Não queremos nada disto. Queremos fazer um molho mais saudável. E é uma boa maneira também para fazer assim uma receita bem alternativa. Malta, até agora. Quem é que está a gostar? Está toda a gente a gostar? Espera bem que sim. Vamos triturar isto tudo. Já volto. Ó a turbinadeira. Fica-te lá. Malta. Está aqui? Já volto, malta. Ah pá. A tampa foi tentada mal encaixada. Turbina-te lá. Bora lá. Primeiro devagarinho. Bora lá. Agora aumenta a velocidade. Já está bom. Já está bom. Malta, já estou a caminho. Malta, já vou a caminho daí. Ah, malta. Cheguei. Vejam só aqui assim. O nosso molhãozão todo. Bem gostoso, bem delicioso. Deixa eu pegar uma colher para vocês sentirem isto. Está mesmo coisa boa da vida. Coisinha gostosa. Coisinha deliciosa. Sintam só aqui assim. Este molhão. Erva azeda, alho, limãozão. Ai, que coisa boa. Bem, malta. Está aqui assim um molhãozão mesmo daqueles. Para dar aqui assim uma robustez do outro mundo. Agora, vamos pegar o nosso molho. E vamos colocar o molhinho assim por cima. Ixi, que coisa deliciosa. Que coisa boa da vida. Que coisa. O poupa lá para cima. Agora, vamos pegar o nosso atum. E vejam só aqui assim o que é. Vejam só. Até agora está aqui assim. Só por isto. Só assim já está bem deliciosa e bem gostosa. Oh, malta. Está ou não está? Quem é que disse que não está? Bem, isto aqui até dá para fazer aqui assim umas estrelinhas. Só isto aqui assim já está mesmo de ficar do outro mundo. Mas, para isto ainda ficar melhor, vamos pegar aqui assim no nosso atumzão. Vejam só. Vejam só aqui assim no nosso nequinho de atum. E vejam só. Vamos cortar assim. Eita. Vejam só. Hum. Epá. Hum. Olha. Hum. Está mesmo aqui. Malta. Está do caraças. Está mesmo saboroso. Está assim com aquela explosão de sabor. Agora, com uma faquinha bem afiada. Até já sabem. Podem afiar a faca. Não perdeu. Pegue uma faquinha na outra. Assim como deve ser. Bem, vamos colocar assim o nosso bifinho de atum em pequenas tiras. Sintam só. Eu ao cortar tenho o atum clorado fora e mal passado por dentro. Está assim mesmo naquele ponto delicioso. Naquele ponto de perfeição. Agora, vamos aqui assim cortando o nosso atumzão todo. Esquerda, direita. Cima, baixo. Para um lado e para o outro. Vejam só aqui assim. Este belo corte de atum. Bem delicioso. Bem gostoso. E agora vamos colocar assim no meio do nosso prato. O atumzão todo bem aberto. Bem. Sintam só que assim o nosso atumzão todo é aqui a ganhar uma bela saúde. Malta. Esta salada bem equilibrada. Nunca se esqueçam. Também não vamos exagerar do ponto de vista da proteína. Sustentabilidade também é o equilíbrio da proteína. Nós só precisamos de 100 gramas de proteína. Colocamos aqui as nossas 100 gramas de proteína aqui assim bem em leque. Agora. Toque final. Mais a cervejinha aqui para saber no prato. Ok? Vocês não estão aqui a ver a cervejinha. Mas vamos colocar aqui assim uma outra a ver-se. Aqui assim deste lado. Esquerda, direita, acima, baixo. Ai que bela atumzão. Ai que bela saladinha que aqui está a ficar. E agora. Malta zona. Um toque final. Um toque final. Assim. Nunca confundir a obra prima do mestre com a prima do mestre de obras. Mas aqui assim. Um toque do nosso molho. Assim bem gostoso. O que é que é uma bela divisa. Quem quiser decorar. Eu ainda vos posso dizer uma coisa. Por estarem a utilizar erva azeda. Não quer dizer que não possam misturar outras ervas. E por exemplo. O sorrel dos boscos. Também fica muito bom em saladas. Aqui assim dá um toque azedo. Um sorrelzinho dos boscos. Quem diz isso. Diz também ir buscar uns micro-redentos. Malta. Usem e abusem de diferentes composições. Usem e abusem destas nossas aromáticas vivas. Usem e abusem destes ingredientes magníficos. Que podem fazer a magia da vossa mesa. E a maravilha das vossas refeições em casa. Vejam só aqui assim. Uma florzinha. A erva azeda. O atum. Estas coisas todas maravilhosas. E é caso para dizer. O nosso direto de hoje. Foi sobre uma magnífica erva aromática. Bem gostosa e bem deliciosa. Que é a erva azeda. Das nossas aromáticas vivas. Hoje. Ensinei-vos onde comprar. Pode ser no supermercado. Mas pode ser também na loja online. Das nossas aromáticas vivas. Podem ir lá. Podem comprar diretamente. Chega à vossa casa. De uma forma muito cómoda. E até mesmo se não houver. Todas as ervas aromáticas. Num supermercado perto de vocês. E vocês sentirem um interesse. Em experimentar o surreal. Erva azeda. E outras ervas aromáticas existentes na loja online. Vão lá. Que vão perder a cabeça. No mundo da erva doidona. E da erva viva. E da erva magnífica. É verdade. Vão lá. E experimentem. E o que é que acontece. Hoje. Expliquei-vos. Como receber a ervinha. Os prismas. Até retirar o saco. Selecionar as ervinhas escarregadas. Como regar. Como fazer manutenção. Como utilizar as ervas aromáticas. E depois. Como as cozinhar. E dei um enfoque na nossa erva azeda. Expliquei a vantagem de utilizar ervas aromáticas. Do modo geral. Para promover a nossa saúde e o bem-estar. Reduzir a quantidade de sal. E depois. Ainda dei aqui assim. Uma tónica bem importante. Fazendo este prato. Utilizei a erva picada e macerada. No tempero do atum. Utilizei aqui assim. Os microgreens de erva azeda. Ou somente erva azeda. Por si só. Espalhada como. Dando rebustês. Como ingrediente da própria salada. E ainda. Utilizei a nossa erva azeda. Fazendo aqui assim. Um magnífico molho. Assim um molho tipo vida greta. Ou podemos chamar o molho de. Erva azeda. Para temperar a nossa salada. E colocar por cima. Depois também expliquei que. As ervas aromáticas. Tanto dão. Para comer em pratos. Salgados. Como em pratos doces. Como para beber. Em água. Ou em outro tipo de bebidas. Por isso. Não há limite. Para não as utilizar. E não há limite. Para não. Explorarem. Esta diversidade de sabores. Esta diversidade de aromas. E no fundo. Os bons cozinheiros. Cozinham. Sem sal. E com muitas ervas aromáticas. Para ter o maior equilíbrio. E harmonia de sabor. Por isso. Espero que desse lado. Se inspirem. E que promovam também. A vossa própria saúde. E a saúde da vossa própria família. Arrisquem. Experimentem diferentes ervas aromáticas. E façam assim. A magia acontecer. Claro que. O meu pratinho de hoje. É um pratinho. Quero que sintam só aqui. Este pano de pormenor. Uma saladinha. De tomate. E cereja. Com a nossa erva azeda. Um atunzinho. Braseado. E no final. Nunca se esqueçam. Não é pronto. Usarmos uma erva. Que às vezes não podemos mostrar. Até mesmo. Duas diferentes. No mesmo prato. E até mesmo. Decorar com outras. E quem diz. Ervas aromáticas. Diz também. Flores comestíveis. E diz. Tanto amor. Tanta excelência. Que isto fica mesmo assim. Um prato delicioso. E bem. Magnífico. Já sabem que cozinhar é arte. Cozinhar é química. Cozinhar é sabor. Mas acima de tudo. Cozinhar com aromáticas vivas. É muita saúde. E muita sustentabilidade. Para todos nós. Sejam rigorosos. Sejam criativos. E cozinhem. Com as melhores. Ervas aromáticas do mundo. As nossas. Ervas aromáticas. Das nossas. Aromáticas vivas. É com muito orgulho. Que eu digo. Que eu sou chefe embaixador. Desta marca. E. Que adoro fazer estes nossos direitos. Aqui assim. Já sabem. Eu os vou ser normalmente. Uma vez por mês. Não quer dizer que às vezes. Não posso ser. Cruzar-se um bocadinho mais. E. Tenho de vos convidar. Para irem insistindo. Aos direitos. Que vão aqui. Vendo na página. Das aromáticas vivas. Também. Com outros colegas. Que vão fazendo assim. Também. Alguns conteúdos. E já sabem. Também. Irei partilhar. Nesta página. Esta fotografia. Com este direto. Que vai ficar disponível. Também. Na IGTV. Para poderem ver. E para poderem partilhar com os amigos. E. Se tiverem. Alguma coisa. Alguma dúvida. Disponham. Claro que sim. Quem tiver dúvidas. Sobre a receita. Ou sobre como utilizar. Ervas aromáticas. Ou sobre como as conservar. Das nossas aromáticas vivas. Mandei mensagem. Que uma pessoa responde logo. Malta. Quando eu partilhar esta receita. Quero ver o vosso comentário. Quero que enxam esta fotografia. Minha assim com o prato. Ou deste prato. De comentários. Malta. Quero ver o vosso comentário. Aqui. Bem ligado. Nesta página. E já sabem. Vocês são maravilhosos. Mas. E agora vocês dizem assim. Ai chefe. Eu precisava aqui. De uma ervinha aromática. Ai. Precisava. Então já sabe. Se precisar. Compre. Vá à Voz Online. Está lá disponível. E é mesmo para experimentar. Malta. Um grande beijinho a todos. Uma grande boa noite. Um obrigado a todos os nossos seguidores. Que tiveram aí. Dessevado. Um obrigado. Por todos os meus seguidores. Virem também da minha página. Até aqui. Comentarem. Fazerem parte desta grande família. Obrigado. Por nunca me deixarem. E acima de tudo. Obrigado. Por serem todos vós. Um muito obrigado. Por serem como são. Um obrigado ao Artur. À Andrada. À minha Denise. À Gilda Pratos. À Ana Carvalho. À Consenção. À Patrícia. À Dona Aurora. À Lídia Gomes. À Consenção. À Marta. À Dona Joana. À Dona Eudegarda. À minha Tata Vasques. À Manuela. E a todos. Vós que passaram por aí. Um muito obrigado. A todos os colegas das Aromáticas Vivas. Que também tiveram presentes. Um grande abraço ao Artur. E Malta. Tenho-vos a dizer. Que vai haver workshops das nossas Aromáticas Vivas comigo presencialmente. Por isso. Malta de Biana. Levamente. Quem sabe. Se vocês não rumam até a Biana do Castelo. Quando for as festas da Nossa Senhora da Agonia. E quem sabe que a gente não se encontre. É verdade. Já sabem que Aromáticas Vivas. Para além de uma erva aromática. E das ótimas ervas aromáticas. É uma empresa bem portuguesa. Do nosso Portugal. E também devemos consumir o que é português. E incentivar a nossa economia. Por isso. Não há o porquê de não comprar. E o porquê de não consumir. Conto com todos vocês. E uma grande boa noite. Para aí. Um grande beijinho para todos. Já sabem. Eu sou o Chefar Bernardino. Este nosso conteúdo das nossas Aromáticas Vivas. É o nosso conteúdo de cozinha favorito. E temos o prato de hoje. Que é um atum braseado. Com salada de erva azeda. Tanto no molho. Como no tempero. Como no enchimento da própria salada. Dá para o menino e para a menina. E já sabem. Menina bonita. Não paga. Mas também não come. Por isso. Malta. Quem quer ser muito bonito. É pagar e comer. Vá. Malta. Não diga mais. Mas já sabem. Boa John Line. É. Das Aromáticas Vivas. Vá. Maltazinha. Beijinhos. E até amanhã. Mua. Obrigado.